Eu estou em Fernando de Narônia, eu estou em Fernando de Narônia, eu estou em Fernando de Narônia e não acredito. Ah, não sei nem como que começar. Eu estou em São Paulo, mas agora mesmo eu vou pra Fernando de Narônia. Eu falei isso, não acredito. Não, pra falar certo, a gente vai agora pra Fernando de Narônia. Eu acho que meu cérebro ainda não entendeu que isso é tudo na verdade, realidade e esse lugar dos sonhos. Eu vou ver agora com meus próprios olhos e mostrar tudinho pra vocês. Tudo meu primeiro em prisão. Bora, gente! Aqui já tudo preparado, meu bagagem, todas as coisas, roupas. Claro que eu vou nadar, provavelmente mergulhar. E... Cadê... pera, cadê o produtor salar? Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Achei. 70, é lógico que 70. Ninguém quer. Camaral russa, né, gente? Porque eu, com a minha pele de cor de parede, tenho todas as chances pra me queimar. Porque eu sou o nordestino, né? Afinal. Tá, isso peguei, isso peguei. Já preciso sair fora. Quanto coisa, eu peguei. Tem pouco pesado. Não tem ninguém. Bem poucas pessoas. Provavelmente porque é cedinho. Agora é sete da manhã e eu não sei se tem outro mais turista raiz nesse aeroporto do que eu. Porque tudo isso demais até pra mim. Mas, não sei, aconteceu naturalmente. Tá pra narônia? Não. Ônibus pra narônia. Vou de ônibus, parê-sique. Caramba, da minha vida. 12 segundos later. Tchau. 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 você vai surpreender com 26 graus positivos no nordeste. 26 graus? Que isso? Mesmo não no nordeste, no sudeste, no centro-oeste. 26 graus parece nada, normal, morno, mas parece que aqui na ilha é outra coisa. Porque quem manda aqui é o Equador. E esses números de 25 graus, 27 graus, eles tipo existem, mas literalmente, eles são outros. O ar é muito, muito, muito úmido e por isso tem uma pequena atmosfera de sauna no ar. Oi, bora para a sombra, minha gente. A primeira olhada para a ilha é como eu cheguei para participar alguma gravação de algum filme exótico sobre a vida na ilha, em algum lugar no meio do Oceano Atlântico. Os animais, a paisagem, as plantas que estão aqui ao redor, tudo é muito diferente. Tudo parece uma infinita decoração para gravar um filme, puro. Nada mais, nada menos. Cada canto é lindo, cada canto parece que é decorado por alguém, mas na verdade é decorado pela própria natureza. Outra coisa que cai na cabeça, que você percebe direito quando você chega, é como a ilha aí pequena. Mais uma lagartixa. Lagartixa é só, aqui é os animais número um. Eles só correm, passam as pessoas, chegam para pedir comida, eles não têm nenhuma timidez, relacionamentos oficiais, tudo bem próximo, bem rápido. É sério mesmo, desde você está chegando para a ilha de avião, você veja de cima e você já percebe que, meu Deus, mas ela é tão pequenininha e cada pedaço dessa ilha tem alguma coisa linda, muito interessante. Todas essas praias, ou são as praias realmente, ou são falésias, ou algum parque nacional com alguma trilha que tem final do Mirante. Então, isso é nossa ilha e vocês recebem esse mapa, eles são lá, todas são mesmas na entrada para os turistas e você chega aqui no aeroporto e já dá para ver que é tudo bem pequeno. Literalmente, a ilha tem sua única estradinha de asfalto e o resto é só as ruas comuns de pedra, de terra. Bairro central, aqui perto mais alguns bairrinhos também onde pessoas moram e tudo isso, atrás dessa faixa amarela, tudo isso, território esse, território esse. Esse parque nacional protegido, onde ninguém mora e você pode andar só com uma guia, não pode nem ir sozinho. E a quantidade das praias não está grande, mas elas são todas únicas e muito lindas. Uuuh, uuuh calor, uuuh calor no artestino, uuuh calor. Então agora, eu cheguei na ilha, em algum momento eu estava pensando que meus primeiros horas aqui vai passar piscina, bebidas, refrigerantes, água de coco, por favor. Não! Aqui em Narônia, aqui não. Não, é claro que você pode ficar o seu viagem inteiro, na sua pousada, no hotel, aproveitando a piscina, é cada escolha de cada uma pessoa. Mas eu estou aqui por causa do Brasil, por causa do descobrimento desse pequeno pedaço de terra, que é, parece que não existe, é algum lugar dos sonhos. Então eu cheguei no hotel, deixei minhas coisas e foi direito pro projeto Tamar. Nossa, é um lugar, tipo o centro turístico da ilha, onde vão todos os turistas quem chegam na ilha. Por que você precisa? Pra receber alguma cartãozinha que vai dar pra você permissão entrar nos zonas verdes, na algumas praias específicas da ilha. Participar palestra, 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 palestra. Que palavra, é? Sim, porque todos os dias na ilha acontece palestra, onde eles juntam todos os turistas quem chegam, uma vez por dia, e você ouça a lição, eles explicam quais opções tem na ilha, quais praias você pode ir, quais praias você não pode ir, quais regras existem, quais praias você pode ir, qual hora, qual praias você pode ir sozinha, ou qual só com as guias. Sim, aqui tem muitos lugares na ilha que qualquer um não pode ir quando ele quer. Suas visitas das algumas praias devem ser agendadas. Então eu quero ir pra lá direitinho para agendar também minhas possibilidades para ver as belezas principais dessa ilha. Aqui tem que entender tudo bem direito na hora, quando você chegou mesmo. Eu seria muito legal se você vai entender o sotaque das pessoas daqui, né? Para não se perder. Oh, a garganta. Mundo animal. E desde que você visita essa palestra, dá pra perceber que os moradores da ilha e os funcionários desse projeto Tamar, eles levam muito, sério, tudo o que está acontecendo na ilha. Sério, você está entrando nesse vibe que aqui em Narônia. Zero plástico. Cuidado com lixo, cuidado com isso. Tudo super bem organizado. Qualquer pessoa aleatória aqui em Narônia, na rua, já aparece como protetor do meio ambiente. Eles são... Nossa, eu comecei a me sentir como... Tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito respeitoso para tudo aqui. Quer mais informação chocante? Porque eu descobri muita coisa curiosa lá na palestra. Eu me agendei para duas trilhas principais da ilha, que é, tipo, imperdíveis. Na verdade, o Guia falou que eles todos são imperdíveis, mas eu vou tentar ir nesses dois e depois vou ver com outras. Esses trilhas te levam para as praias com piscinas naturais, com lindezas inutplicáveis, mas tudo é tão protegido que você não pode usar nenhum produto na sua pele. Na que tipo? Será que eu estou pronta para pagar esse preço? Vocês entenderam tudo certo. Eles organizam os grupos e vocês passam mato, depois pode ser campo, depois você vai pra praia, ficar na piscina natural e depois volta. Nenhum protetor salar. Nenhum repelente. Nenhuma coisa de maquiagem. Não perfume. Nem desiderante. Ná de nenhum. Ao menos todas as instruções falam sobre isso. O instrutor na palestra também falou sobre isso várias vezes. Não sei se eles realmente vão verificar cada um, mas parece que eles falaram muito sério sobre isso. Mas olhando para a limpeza e cor da água aqui na ilha, parece que essa regra realmente funciona, porque a água com cor é inexplicável, maravilhosa. Depois da palestra eu corri para ver, para ao menos algumas praias na ilha. No primeiro dia já queria ver alguma coisa, porque como a gente está pertinho para Equador, aqui o pôr do sol o ano inteiro na mesma hora, mais ou menos às cinco e meia, seis horas. É bem cedinho para mim, então tem que correr. Eu descobri que é possível se virar de um jeito bem econômico aqui na ilha. Achei o ônibus, sim, por que não? Cinco reais, uma passagem e a ilha é tal pequena, o ônibus está circulando cada meia hora, nos todos os pontos. Aqui é Naronia, aqui o ônibus é vida. Comparada na todos os pontos. Então por enquanto eu vi só as três praias mais perto para o centro, praia do cachorro, praia mais perto para o centro, mas olha como é lindo. Até tem navio que está protegendo o Brasil se alguém quer chegar e destruir o paraíso. Não, 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 não. Naiv, naiv, naiv militar. Naiv, naiv militar. Mais uma vez. Naiv militar. Certo. Minha primeira praia em Ferranodinaronia. Depois praia do meio e o pôr do sol eu já encontrei na próxima praia Consensão. Não perdi, não perdi, não misturei pra do meio, pra Conceição, sim, certinho, onde a gente pode ver o pico. E claro que a pôr do sol em Fernanda, de Naronia, acho que é uma das coisas principais. O pôr do sol aconteceu aqui, aqui mesmo, mas eu não gravei, eu aproveitei e tirei fotos pro Instagram. Olha, siga o Instagram, no Instagram vai ter muitas extra fotos e vídeos e reels que eu tô gravando rapidinho, quando alguma coisa passa rápido e não dá pra... Ah, cadê a câmera, cadê a câmera? O pico é tão interessante. Eu e o pico, ele dá tanta atmosfera, sabe, da natureza, da ilha. Você sente que você não está no continente, você está na ilha, olha a natureza, olha o peso, né, olha o status. Eu sou ilha, Fernanda de Naronia. As praias aqui, é claro que é alguma coisa de outro mundo, porque você sente bem bom que você está num bem pequeno pedaço da terra, no meio do nada. Aceano, pra lá, pra lá, pra cá, pra aqui, pra isso, pra isso, só aceano, aberto, absolutamente aberto, não tem nada no horizonte. Isso dá algum sentido da força, força da natureza, que eu tô aqui e não tô na brincadeira com você. Você tava pensando, gringa russa, que chegou aqui pra tirar fotinhos na praia com biquíni, pode tirar as fotinhos na praia com biquíni, sem problemas, é claro. Mas olha pra mim, eu sou Fernanda de Naronia, olha o que eu tenho, no passado esse era um vulcânio gigantesco. Eu nunca vivi nada assim. Isso, isso é realmente, é algo do outro mundo, e muitas coisas diferentes afeitam juntos, e por isso aparece esse lugar irrepetível. Tipo, da natureza aqui, é bem diferente do continente, porque isso é vulcânio, eles têm aqui locais animais, eles têm aqui seus próprios, alguns plantas, alguns árvores. As pedras aqui, basicamente, são pretos, absolutamente, absolutamente pretos, falésias, praias e vento. O vento que muda o céu tão rápido e várias vezes. Eu estou aqui agora em maio, que é considerada a estação das chuvas. Espero que a gente vai ter alguma chuva, eu agora aceitaria bem bom alguma chuvinha, ou menos pequena. Vamos ver qual sorte, com o tempo eu vou ter. E agora é o momento íntimo. Eu recebi essa viagem como presente, da um meu seguidor ou uma minha seguidora. Essas pessoas desejam ficar incógnitas, mas eu quero falar que eu não tenho as palavras. Eles até não chegam na minha cabeça, eu acho que só pra falar obrigada não é suficiente de jeito nenhum, por isso eu quero levar também todos vocês comigo nessa viagem. Para descobrir esse pedaço do Brasil juntos comigo. Eu já sinto que algo muito grande está inspirando agora na frente. Que esse lugar não é sobre penareia, barriga pra baixo, capirinha, cervejinha e descansa como caixa de música na praia. Essa ilha parece que vai verificar as forças. Vai verificar que horas está você pronto pra acordar. Você está pronto pra fazer trilha duas horas sem protetor solar e sem repelhente para tirar aquelas fotos icônicas nas piscinas naturais? Parece que essa ilha vai verificar se eu realmente amo tanto a vida marina que eu estou pronta pra ir, pra lutar, pra subir, pra cair. Porque lá na palestra no Projeto Tamar eles mostraram os vídeos e as fotos como é as trilhas, o que você precisa passar pra ir pra aquele ou esse lugar. E nenhum desses lugares icônicas não dá pra ir de carro, de barco, de bicicleta, não, não, não. A pé. Mas eu já sinto isso como adrenalina no meu sangue. Tipo, eu quero, que isso? Será que gringarussa consegue? Com certeza. Mas pode ser eu estou errada e aqui é possível fazer todos os tipos de descanso. Pode ser eu vou deitar na praia e desistir das trilhas e das todas as aventuras. Por isso, gente, vai agora mesmo no meu Instagram, segue lá, verifica os stories. Eu vou criar o destaque na Arônia e salvar lá no destaque todas as coisas que vou encontrar aqui na ilha. Porque você sabe como isso funciona várias vezes, a câmera não está perto num algum momentinho certo. Estou a celular, sim, pra tirar foto e já postar na hora pra dividir com vocês. E eu estou olhando agora pra esse pico, gravando esse vídeo pra vocês e penso que é... Penso que alguém precisa me shippar para me acordar e descobrir que será que tudo isso é verdade. Se vocês têm algumas recomendações ou conhecimentos sobre ilha que vocês podiam recomendar, fala tudo nos comentários e fica na espera do próximo vídeo porque ele vai ser maravilhoso. Já deixou o like? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, não parei, gravar o som.